Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Vamos continuar estudando a periodização na musculação. E nesse vídeo nós vamos falar sobre montagem de programas, que nada mais é de colocar a periodização na prática. Uma vez que você já determinou os ciclos de treino, então é muito importante que você determine os ciclos de treinamento. A gente vai ter uma aula sobre isso, macrociclo, mesociclo, microciclo. E dentro desses ciclos de treino, a gente vai montar as sessões de treino, de fato, usando técnicas de intensificação, técnicas básicas, porque tudo isso depende do nível do praticante. Mas uma coisa muito interessante de falar sobre montagem de programas é em relação ao seu fracionamento de treino. Ou seja, a gente fala em frequência, que é uma das variáveis de manipulação do treinamento de força. Uma das inúmeras variáveis que nós já temos protocolado na literatura. Isso significa dizer que o fracionamento está relacionado com a quantidade de vezes que o aluno tem para treinar durante a semana e, claro, a quantidade de vezes que o músculo vai ser treinado ao longo daquela semana. Para isso, então, a gente usa de nomenclaturas na nossa área para poder facilitar o nosso trabalho e para que a gente possa organizar essa periodização de uma forma muito mais eficiente. Por exemplo, nós temos hoje na literatura o famoso treino livre, também chamado de total body, ou mais costumeiramente chamado de full body. Todas essas palavras aqui significam a mesma coisa. Também temos o whole body, que é com W-H-O-L-E. É uma palavra inglesa também, assim como total body e full body. Treino livre já é mais para o português. Treino livre lembra um pouquinho Fórmula 1, não é verdade? Mas o fato é que significa a mesma coisa. O que é um treino full body, que seria o que a gente mais utiliza hoje como nomenclatura? É o termo utilizado para aquele treinamento que vão ser estimulados os principais grupos musculares na mesma sessão. Se não todos os grupamentos musculares. É um treino bastante eficiente, serve tanto para iniciante quanto para avançado. O iniciante acaba sendo até mais comum, porque são sessões mais iniciais. Não que o avançado também não utilize, até porque nós já temos estudos científicos que mostram que o full body é muito bom para indivíduos avançados, até por causa da progressão das cargas de treino. Então, nós temos aqui o full body, o clássico full body, que ele é o treino estimulando todos os grupamentos musculares, se assim podemos dizer. Temos também o treino fracionado de fato, que a gente chama de split. Também é chamado dessa forma, treino fracionado ou treino split. Famoso, por exemplo, AB. A partir do momento que você faz um fracionamento no termo anatômico, quando você já está estruturando o treino do seu aluno de forma fragmentada, não todos os grupos musculares na mesma sessão, mas sim, por exemplo, fracionando em segmento superior e segmento inferior, muito comum em mulheres, você já tem dois treinos distintos. Temos, então, o famoso AB, que corresponde a dois treinos distintos. A letra A e a letra B, nesse caso aqui, que poderia ser 1 ou 2 também, poderia ser treino 1, treino 2, mas por alguma questão, sei lá, que inventaram isso, ficou AB. O que significa isso, então, de fato? Que o treino A vai ser estimulado um grupamento muscular diferente, e o treino B, outro grupamento muscular diferente? Sim e não. Sim e não, por quê? Olha só, eu posso ter um treino A, treino B, e o treino A eu faço, por exemplo, somente membros superiores, e treino B, somente membros inferiores. São treinos distintos? São. São grupamentos musculares distintos? São também. Mas eu posso também ter um AB full body? Eu posso ter isso também. Hoje, a gente está mais inclinando que treino que está levando as letrinhas, nesse caso aqui, AB, ele pode também levar a característica de full body, porque a letra A e a letra B, nesse exemplo aqui, não está vinculado com a distinção de musculaturas, mas sim a distinção de treinos. Mas calma que tudo isso vai ficar muito tranquilo ao longo desse curso para você entender, porque eu posso ter um treino A full body e um treino B full body também, só porque eles são distintos entre si. Eles não têm os mesmos exercícios. Assim como eu posso também ter um treino fracionado ou split ABC, em que eu vou trabalhar grupos musculares diferentes, nesse A, B e C, ou eu posso ter um full body ABC. Também posso ter. Que, inclusive, eu gosto de utilizar bastante esse full body ABC com indivíduos que treinam três vezes por semana. Pois é. E indivíduos avançados, inclusive, né? Que a gente tem aquele indivíduo que é avançado, mas ele não vai treinar tantas vezes na semana assim. A gente tem casos como esse. Ele treina segunda, quarta e sexta, mas o indivíduo treina há dez anos. Então, ele é um indivíduo avançado. E talvez fazer um split ABC, ou seja, trabalhando grupos musculares diferentes no treino A, B e C, respectivamente, talvez não seja uma estratégia tão eficaz quanto um full body ABC. Mas, claro, que isso depende do aluno, né? Isso vai depender se o aluno se sente melhor treinando alguns grupos musculares somente em uma sessão. Então, não tem uma regra específica e também não tem o melhor ou o pior. Existe aquilo que é mais adequado para aquele aluno naquele momento. Vamos mais. Treino fracionado, split, ou também podemos chamar de ABCD, sendo também aqui full body. Aqui é legal também de fazer um treino full body ABCD, tá? Fica muito legal. Só porque você vai ter que ter um pouquinho mais de organização. Fazer full body ABCD é diferente de fazer um treino A, B, C e D com musculaturas diferentes? É, claro, com certeza. E dependendo do perfil do professor, inclusive, né? Da habilidade do professor de prescrever, é mais difícil um do que o outro. Parece que é a mesma coisa. Não, é só colocar peito pra cá, coxa pra cá, coloca bíceps aqui. Não é simplesmente isso. Porque você tem que encaixar a logística. Você tem que encaixar, por exemplo, o que são os aspectos biomecânicos, né? O tipo de alavanca. Você tem que verificar ali o plano corporal. Entre tantas outras coisas que fazem parte da prescrição do treino. Por isso que a gente estuda todas essas áreas na faculdade, nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Pra gente poder entender todo esse conjunto. Não adianta eu dominar todos os métodos de treino se eu não entendo, por exemplo, variáveis biomecânicas. Não tô dizendo pra você ser experto em biomecânica, mas pra você entender o que é um plano corporal, o que é uma alavanca de movimento, o que é uma cadeia cinética fechada, uma cadeia cinética aberta, o que é um exercício multiarticular, um exercício monoarticular. O princípio da variabilidade aplicada a esses aspectos biomecânicos, né? Como, por exemplo, exercícios em máquinas, exercícios em pesos livres, exercícios com barras, enfim. Aí você vai utilizar o seu conhecimento. Mas é claro que a gente precisa dominar essas áreas que são fundamentais na hora de prescrever o treinamento. Vamos mais. Treino fracionado, split, ABCDE. Também podemos ter aí cinco treinos diferentes, ou cinco grupamentos musculares sendo treinados separadamente ao longo da semana. E, claro, podemos falar aí do split ABCDEF. E também temos o ABCDEFG, que seria o treino de segunda a domingo, né? Isso é comum na realidade da maioria dos profissionais de educação física e da maioria dos praticantes de musculação no Brasil? Não. A maioria das pessoas navegam aqui duas a três vezes por semana e uma segunda maioria, digamos assim, né? Ou seja, o segundo lugar aí num pódio vai mais pra quatro a cinco vezes na semana. E raramente as pessoas que treinam seis a sete vezes na semana. Talvez você que esteja me ouvindo aí agora, ah, eu treino seis vezes por semana. Ótimo? Maravilha. Mas olha só, pense em nove pessoas, ok? Nove pessoas que são do seu convívio. E tente pensar essas pessoas de forma bem aleatória, bem eclética. O seu pai, sua mãe, caso você tenha, um amigo seu da educação física, aquele amigo que não é da educação física, mas é um grande amigo que ele é mais botequeiro, sabe? Aquele cara que gosta mais de sair, aquele cara que gosta mais de beber. O pessoal que trabalha, por exemplo, na limpeza do seu prédio. Enfim, tenta pensar nove pessoas. E pergunta pra essas pessoas a frequência de treinamento. Você vai encontrar três pessoas que treinam duas vezes, duas pessoas que treinam quatro vezes, uma pessoa que treina cinco, duas, três pessoas que nem treinam. Ou seja, se você que tá me ouvindo treina seis vezes, isso é uma exceção, essa é a verdade. Dependendo do meio que você vive, claro, você vai encontrar pessoas que treinam mais quatro, cinco, seis vezes na semana. Se você atende numa academia que é muito barata financeiramente, a pessoa vai lá quase todo dia, ok. Mas no personal, por exemplo, é raro a pessoa que consegue pagar seis dias na semana pra um personal treinar. Tem pessoa que paga seis vezes? Tem, deve ter, com certeza deve ter, mas não é a maioria. A maioria de personal treinar é duas, três vezes na semana. Com alguma outra sessão, quatro vezes consegue ter um pouquinho mais de condição financeira. Mas a maioria, na verdade, é duas, três vezes. Essas são possibilidades de você prescrever o treinamento. Nesse sentido, precisamos falar de frequência de treino. Frequência de treinamento significa a quantidade de vezes que um grupamento muscular é treinado ao longo da semana. Diferente de quantidade de vezes que a pessoa treina na semana. No dia a dia, no boca a boca, no bate-papo, até a gente fala o seguinte, qual é a sua frequência? Ah, eu treino três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu treino duas vezes por semana, minha frequência é duas vezes, eu treino quinta e sábado, treino terça e quinta. Tudo bem, até a gente tolera e é perfeitamente normal que isso aconteça. Mas de fato, tecnicamente, frequência de treino na musculação, quando a gente pensa em hipertrofia, emagrecimento, etc., significa a quantidade de vezes que a pessoa treina o músculo na semana. Isso que é frequência pra nós. E por que isso é importante? Isso é importante porque vai depender de como você vai organizar os exercícios. Exemplo, olha só, eu coloco aqui na tela pra vocês, segunda a sábado. Descartei o domingo, tá até pra um fim didático, mas vamos imaginar esse cenário aqui. Pode ser que seja até domingo, não tem problema, você quer tirar o sábado, colocar o domingo. Imagine isso, seis dias, ok? Olha só o que eu vou colocar aqui na tela agora. ABC, vou colocar aqui costas e bíceps na segunda, membros inferiores e ombro na terça, peito e tríceps na quarta, costas e bíceps na quinta, membros inferiores na sexta, peito e tríceps no sábado. Vamos imaginar que esse exemplo aqui seja um masculino, ok? Masculino avançado, tá bom? É só pra fim didático pra você raciocinar. Tem um treino ABC aqui prescrito. Vou seguir, eu vou fechar esse slide e daqui a pouco eu comento mais coisas. Vamos lá. ABC, D, E, F. Na segunda só costas, na terça somente membros inferiores, na quarta, tríceps, na quinta, bíceps, na sexta, peitoral e no sábado, ombro. É apenas um exemplo, tá? Não tem que ser nessa ordem aqui, poderia ser diferente ou poderia ser outra configuração. Agora veja isso aqui, ó, full body. Todos os dias vai ter o treino com todos os grupamentos musculares, ó. Costas, bíceps, ombro, perna, tríceps e membros inferiores na segunda. Isso vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Aí eu pergunto pra você, qual é a frequência em cada divisão? Aí você tá pensando o seguinte, poxa, moça, frequência é seis vezes. Não é não? A quantidade de vezes que a pessoa vai treinar, sim, seis vezes. A pessoa vai treinar seis vezes, porque são seis dias diferenciados, segunda a sábado. Mas a quantidade de vezes que um grupo muscular é treinado não é seis vezes nos exemplos. Aqui, ó, eu tenho uma frequência de duas vezes. Nesse primeiro exemplo aqui, duas vezes. Costas e bíceps estão sendo treinados segunda e quinta-feira. Membros inferiores e ombro, terça e sexta. E peito e tríceps, na quarta e no sábado. Então, a frequência semanal aqui é duas vezes. Seis vezes é a quantidade que a pessoa vai treinar, mas a frequência é dois. Nesse sentido, aqui, ABCDE, a frequência é uma, pra mesma quantidade de vezes. Só porque a frequência é uma. É uma vez só bíceps. Acabou? É uma vez só membros inferiores. Fechou. Aqui no full body, qual é a frequência? Seis vezes. Por que seis vezes? Porque cada dia tem aqui um exercício de cada agrupamento muscular. Então, a quantidade de vezes é seis em todos os exemplos. Porém, a frequência não é seis. A frequência é dois aqui, um aqui e seis aqui. E vou mais além ainda. Esse full aqui poderia ser um full ABCDE. A nomenclatura é os dois termos. Full body ABCDEF. Poxa, mas como assim, moche? Porque lembra o seguinte, as letras significam treinos distintos também. Não é somente a divisão dos grupos musculares, e sim os treinos distintos. Aqui eu poderia ter um full body ABCDEF, se eu quisesse. Por exemplo, aqui, costas, tá vendo? Esse C é costas, tá? Poderia ser um puxador aqui na segunda-feira. Mas na terça-feira, poderia ser uma remada. Na quarta-feira, poderia ser um crucifixo inverso. E eu vou mudando os exercícios ao longo da semana. Aqui no bíceps, na segunda, eu posso pedir para o meu aluno fazer um bíceps barra reta. Aqui na terça, um bíceps alternado com a mão supinada. Aqui na quarta-feira, eu posso pedir para o aluno fazer um bíceps banco 45 graus. Aqui na quinta, uma rosca martelo, um bíceps martelo com barra, ou até mesmo com halter, junto. Enfim, você vai variando aí os exercícios. E aí eu tenho um full body ABCDEF. Mas poderia ter um full body clássico, um treino livre clássico, os mesmos exercícios. Sempre puxador, exemplo, sempre puxador, sempre bíceps barra reta, sempre desenvolvimento com halteres, supino reto com barra, extensão de cotovelo com corda. É um exemplo, tá? E agachamento. Poderia ser assim sempre. Eu não gosto de prescrever assim, principalmente com uma quantidade de vezes alta como esta aqui, porque o treino fica chato, fica muito monótono. A não ser que seja apenas uma semana. Aí no próximo ciclo de treino, no próximo micro ciclo, muda tudo. Agora, se for pra repetir, por exemplo, em um mesociclo de quatro semanas, eu gosto de trabalhar um full body, pelo menos um full body ABC. Então ele tem três treinos iguais de segunda a quarta e três treinos iguais, porém diferentes dos três anteriores, na quinta, sexta e sábado. Então eu poderia fazer isso também. Isso vai muito da habilidade do professor pra escrever. É por isso que eu falo pra você. Isso aqui é periodização prática. Isso aqui é nosso dia a dia. Então não tem aquela questão muito técnica de distribuição de cargas, de porcentagens disso, porcentagem daquilo. Não. Isso aqui é prática. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês vários exemplos de como se vai oscilar isso aqui. Se você quiser pegar, por exemplo, uma periodização ondulatória. Como é que eu vou ondular isso em termos de intensidade, volume. Como encaixa as técnicas de intensificação, hash pause, drop set, pico de contração, SST. Enfim, entre tantos outros métodos que a gente pode utilizar. A própria pirâmide, a própria pirâmide, tanto a crescente quanto a decrescente, nós podemos usar em modelo de periodização, que é a periodização piramidal. Utilizando o método pirâmide dentro dos ciclos de treino, que também é fantástico. Você pode utilizar isso com o idoso, inclusive. A gente já tem artigos científicos que mostram que a periodização montada a partir do método pirâmide é fantástico pra aumentar a força do idoso, aumentar a motivação, aderência, entre outros aspectos. Show de bola, então, personal? No próximo vídeo, a gente vai continuar aí os nossos estudos acerca da periodização na musculação. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais. Tchau! Rapaz, olha aí, ó. Isso aqui não é um recebidinhos no telinho, isso aqui é um presentaço. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Grande professor Moacir Pereira Júnior, rapaz. Teoria e prática da musculação, avaliação, prescrição e controle do treinamento. Não é à toa que o cara tem aí 30 mil inscritos no YouTube e aí um presentaço. Mestre Fábio, com muita honra, que lhe enviou essa obra e espero poder contribuir com o seu aprendizado. Forte abraço, professor Moacir. Esse cara aqui é incrível, meus amigos. Um amigo pessoal e um baita pesquisador, um baita professor da educação física. Vou ler com muito carinho. Muito obrigado pelo presente. Galera, teoria e prática da musculação. Valeu! Olha o que chegou pra mim hoje. Olha só. Teoria e prática da musculação, com o professor Moacir Pereira Júnior. Tá ele ali na capa, ó. Sorrisão, braço cruzado. Cara, esse livro aqui, pra quem trabalha com musculação, é muito bom, cara. Muito bom. Tô lendo esse livro aqui, é sensacional. Só... Eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui, ó. O livro, ele chega, ele trata aqui desde a parte de estrutura do músculo esquelético, parte fisiológica, até princípios do treinamento físico, avaliação, variáveis de manipulação e, claro, a parte prática, né? Métodos de sistema de treinamento. Método conjugado, cara. Método conjugado. Vocês sabem fazer um drop com um up? Vocês sabem fazer um cluster set com um drop set? Cara, tudo aqui, ó. Tudo nesse livro aqui. Controle de carga. Tem tudo, cara. Olha o tamanho desse livro. Ele tem tudo. Ele junta tudo num livro só. Pra quem trabalha com musculação, recomendo, tá? Recomendo esse livro aqui, ó. E aí, personal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, chegaram mais cem cópias do livro Teoria e Prática da Musculação, já que esse livro aqui tá sendo, felizmente, um bom sucesso aí na ciência, na literatura científica. Então, aqui mais cem cópias, né? Vou até fazer um unboxing aqui. Feitos pela gráfica e editora Contro P, da cidade de São José. Um material muito bem feitinho. Aí, galera, ó. Mais livros pra vocês. Show de bola. E aqui é a caixa maior, né? Abre com cuidado pela beirada aqui. E aí, ó. Muito bem embaladinho, pessoal. Olha só. Trabalho excepcional da editora e gráfica Contro P, que produziu aqui mais uma tiragem da quarta edição do livro Teoria e Prática da Musculação. E ainda me mandaram duas unidades de presente como uma forma de agradecimento por eu ter escolhido essa empresa aqui pra fazer a produção de mais uma tiragem. Então, aproveita, ó. Uma tiragem novinha, embaladinha. Se você quiser, o livro Teoria e Prática da Musculação, que já está na sua quarta edição. Um livro onde eu abordo estrutura do músculo esquelético, eu abordo avaliação da força muscular, as técnicas de intensificação, técnicas conjugadas, controle de carga de treinamento na musculação, carga interna, como que faz o cálculo do volume load. Entre tantos outros itens que você pode aprender no livro Teoria e Prática da Musculação. Um livro que eu escrevi com muito suor, com muita dificuldade, pra poder trazer toda essa literatura pra vocês. Um livro aí que quase chega a 200 páginas, sem contar que é uma obra extremamente vinculada à nossa prática profissional, principalmente quem trabalha com treinamento de força, mais especificamente falando com a musculação. Então, se você quiser, essa obra aqui, entre em contato comigo, que eu mando com muito carinho pra você receber no conforto da sua casa. Tá certo? Abraços! Transcrição e Legendas Pedro Negri